Mas e se o conteúdo do nosso body não for nesse formato? Como é que eu sei que o conteúdo do nosso body está nesse formato certo aí? Para eu poder fazer essa transformação. Porque pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que o camarada mande qualquer coisa. Então o nosso body aqui, o nosso body aqui, está aqui no formato name, igual a total, ampersand, autor. Esse formato aqui é um formato definido por esse content type aqui. Application x www.form.urlencoded. Esse formato é aquele formato mesmo. Mas existem vários tipos de content type. Vou listar aqui para vocês. Existem alguns que eu achei. Tem o formdata, o JSON, o XML, o TextPlan, o Octet, o GraphQL, PDF, JavaScript, Zip, vmd.api, mais vezes. E aí, seu servidor vai tratar todos eles? Então, é claro que quando você for documentar seu servidor e passar isso para quem é usado, fala assim, nossas solicitações só aceitam esses tipos assim, assim, acensados. No nosso caso, nossa aplicação ali, por enquanto, só vai funcionar com o XML... Não, como é? X www.form.urlencoder. Só vai funcionar com esse aqui. Se não for isso aqui, ele não pode funcionar. Tá certo? Então se eu vir aqui, vamos lá. Vamos lá no nosso aplicativo. Vou vincar no meu servidor. Ele nem está indicando. No meu bar aqui, eu nem passei isso. Mas se o meu bar aqui for outra coisa... Vamos pegar isso aqui. Vamos colocar assim. Simplesmente assim. Primeiro caso, Poirot, vírgula, Agatha Christie. Vamos experimentar aqui. Livro, vírgula. Olha o que ele deu de parâmetros aqui. Os primeiros casos foram vírgula, Agatha Christie. Olha a confusão. Então, a gente tem que tratar. A gente tem que tratar. Então, qual é a treta que a gente vai tratar aqui agora? A treta é como identificar que no meu body eu tenho esse content type aqui. Vamos voltar para o nosso body? Aqui, eu tenho esse content type aqui. Eu vou ter que fornecer lá no meu servidor também. Então, como é que eu faço para identificar? Ora, eu vou ter que separar isso aqui agora. Separar isso aqui. Essa lista aqui. Desse item aqui. Porque hoje o nosso request, como é que está? Vou pegar o nosso parse aqui. Esse parse request body aqui. É esse aqui? Não. Separamos. É esse aqui. É logo em seguida daquilo lá. Aqui, olha. O nosso request aqui está separando o nosso vario aqui em duas linhas, em dois itens. Onde que ele fez isso? Aqui, olha lá. Separou em header lines e parou lines. Aí o header lines, o header lines que contém toda essa treta aqui, todo aquele corpo de cima que a gente já viu, que é esse aqui, olha. Esse cara aqui, que tem o post, isso aqui virou uma coisa só, né? Virou um bloco só. E esse bloco, o que ele está fazendo aqui? Ele está simplesmente dando split de linha e pegando a primeira linha, desprezando o resto. E a gente não quer fazer isso. A gente não quer desprezar os headers agora. Agora a gente precisa dos headers. Então, como que nós vamos fazer? Vamos lá. Agora que nós vamos verificar o que está sendo feito e o que precisa ser feito. Aqui, olha. Só para lembrar aqui, olha. Eu tenho aqui os header lines. Não. Header lines. É esse aqui. Até aqui, olha. O hostbook, tal. Traga essa confusão toda. Eu pego esse cara. Eu só divido em linhas e pego o primeiro e faço o split. E pronto. Eu separo esse cara aqui. Ou seja, veja. Eu estou trabalhando só para a primeira linha. Não é isso que eu quero. Certo? Se eu pegar aqui, olha. Conteúdo de todas as linhas. Top lines. Está aqui, olha. Vou chamar de top lines. E esse conteúdo aqui é isso aqui, olha. Então, ao invés de eu pegar só a primeira, só a primeira, eu só fiz o split. Peguei o header lines, fiz o split, chamei de top lines. Mas a header lines aqui é uma string, né? É a string. Vamos lembrar disso. Eu ia chamar de header strings, talvez. Mas tudo bem. Peguei aqui o top lines. São todas essas linhas aqui. Eu não posso usar mais só a primeira. Eu tenho que pegar a primeira e separar das outras. Como é que eu faço isso?